Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Milena, estudante de Economia e aluna da IBS Américas. No vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas especialmente para quem está pensando em estudar fora do país, mas que ainda possui algumas dúvidas. Esse é um assunto muito presente na vida dos estudantes, mas devido a toda a sua complexidade, nem sempre é fácil tomar essa decisão, não é mesmo? Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou trazer algumas dicas. Dica número 1. Escolha a melhor modalidade de curso de acordo com o seu momento profissional. Se você puder ficar fora do país durante um tempo, você pode investir em uma pós-graduação ou um MBA. Para aqueles que não possuem esse tempo ou que tem um vínculo com o emprego, um curso de curta duração pode ser uma ótima escolha. Além de poder ser realizado durante as férias, as universidades oferecem diversas opções de cursos em diferentes áreas, permitindo que você tenha uma experiência internacional, estudando com colegas de várias partes do mundo e professores que são especialistas em suas áreas. Dica número 2. Planeje toda a sua viagem. Uma vez definido o destino e a época que você vai fazer a viagem, busque saber sobre o clima do lugar, veja quais são as melhores opções de acomodação, se possível, próximo ao local do seu estudo. Também pesquise sobre as opções de transporte e alimentação, para que você consiga se organizar da melhor maneira. Você também vai ter que pesquisar sobre a sua passagem aérea. Existem muitos, muitos sites que comparam as tarifas e mostram as datas com as passagens mais baratas. A dica aqui é comprar com antecedência e optar pelas passagens que permitem a alteração de data, caso algum imprevisto ocorra com você. Dica número 3. Vá preparado para focar nos estudos. Nesse momento, meu amigo, se joga nos estudos. Treine seu inglês, leia artigos, estudos de caso, conheça os autores importantes na sua área e esteja preparado para acompanhar cada detalhe das aulas. Não se esqueça que você estará em um outro país e a metodologia de ensino pode ser bem diferente do que você já estudou anteriormente. Então, esteja preparado. Todo esforço será importante para que você aprenda coisas novas e também amplie o seu conhecimento. Dica número 4. Aproveite cada segundo dessa experiência única. Gente, essa viagem vai permitir que você aprenda novas culturas, amplie a sua visão em relação à sua área. Aproveite essa oportunidade para deixar de lado a timidez e faça muito networking com os colegas da sua sala, com os professores, com os executivos da empresa e também qualquer outra pessoa que você tiver contato. Aos sinais de semana, aproveite para conhecer os pontos turísticos e os lugares interessantes da cidade que você vai visitar e também das cidades vizinhas. Esses momentos de lazer, eles são muito importantes e eles contribuem para que a sua experiência internacional seja ainda mais incrível, mais completa e traga benefícios para a sua carreira. E aí, gostou das dicas? Espero que você tenha gostado muito e se você tiver qualquer outra dica sobre estudar fora, deixe aqui nos comentários. Clique aqui no link da descrição para você conhecer as universidades parceiras e os cursos de férias. São três semanas de aulas e visitas a empresas com profissionais de diversas nacionalidades e também professores PHDs especialistas de mercado. Bom pessoal, muito obrigada por ter me acompanhado até o final desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal da IBS, deixar aqui abaixo o seu comentário, sugestões para próximos vídeos e também não se esquece de seguir a IBS lá no Instagram arroba IBS underline Brasil. Então é isso pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.